Bom dia Boa tarde Boa tarde Boa noite Boa noite Bom dia Bom dia, chuventa Salve Salve, seventaninha Que bom que o senhor pôde vir falar comigo hoje Confesso Tenho tido Vontade de me expressar Mais do que tenho feito Mas Espero a hora certa Um conteúdo certo Para que possamos atingir O público Certo Na hora certa Tá certo, seventaninha Hoje eu gostaria de abordar com o senhor As sete leis herméticas Mas antes de entrar nesse assunto Eu gostaria de fazer duas colocações Para o senhor E saber a sua opinião, se o senhor me permite Certamente Por favor, seventaninha O que que acontece Com a massa energética Que as pessoas direcionam Para a fé de um Vamos supor Um novo santo Vamos supor Que uma pessoa Um grupo de pessoas Costumam Resolveram começar a cultuar Um santo Que nunca Teve nenhuma história dele Sobre a terra Começou-se ali Como é feito esse processo? Aquela massa de energia Direcionada E Alguém toma conta dela Ou se cria uma nova consciência Desse santo Para receber Devido a tantas consciências Estarem direcionando energia a ele O ser humano por si só É crédulo Se alguém diz Que uma determinada pedra Faz milagres Aquela pedra Passará a fazer milagres O ser humano vai Direcionar sua fé E a quantidade grande De crentes Fará com que Haja uma forma Pensamento E esta forma Pensamento Mesmo que seja Artificial Passa a ser natural Ela é criada Isso é feito Através dos Bólins Que o mago Faz um boneco Cria vida Naquele boneco de argila E ele passa A conceder As ordens Do mago Do magista E da mesma forma Ocorre Com túmulos Ou da mesma forma Ocorre com fontes Com rios Com florestas Existem pessoas Que vão a determinados bosques Com a esperança Com a esperança De engravidar Em outros países Como Irlanda Lugares onde Era cultuado Um deus fálico Que promete A gravidez Aquelas mulheres Que consideram-se secas Após a sua peregrinação Elas conseguem engravidar É a lei da atração Antes de mais nada Somada A forma Pensamento Da fé Que faz Essa grande magia Exemplo disso Sou eu mesmo Que posso dar Testimunho de mim mesmo Eu fui um mercador E fui crucificado Ao lado De um determinado Senhor Que Cresceu Em graça Muito mais Após a sua morte Consideravam-me Um assassino Que é assim Que a igreja Católica Apostólica Romana Criou A minha história Eles desejavam Um bom E um mau ladrão Eu seria o bom ladrão Que foi Canonizado Existem Catedrais Em meu nome Existem orações Sendo Elevadas ao pai Agora Por meu Intermédio Existem Imagens Minhas Sendo Oacionadas E incensadas E eu nem estou lá Eu estou aqui Sendo Um Comunicante Na linha de eixo Mas eles ainda Acreditam Que os túmulos São tomados Por santidade Muitas pessoas Vão ao santo Sepulcro E saem curadas Muitas pessoas Vão a tumbas De santos Católicos E saem Com suas graças Esta É a fé Pedra E aquilo Vai ocorrer Depende da sua capacidade De fé E realização Mental Tudo Está ligado A consciência O ser humano Possui uma Porcentagem Muito pequena De utilização Cerebral Pois é isso Que ele merece Se fosse Mais evoluído Poderia utilizar Outros Outras Porcentagens E neste caso Seria Igual a Deus Portanto Vocês têm O que merecem E aqueles Que conhecem O dom Da atração Da capacidade De realização De fé De materialização São aqueles Que são Os reis Em nações De cegos Neste caso Eu posso dar Duas respostas No caso Da multiplicação Transformação Transubstanciação Da água Em vinho Primeira resposta Diziam que O melhor vinho Era aquele Que era guardado Por último Para ser consumido E ao contrário Ali foi feito Diferente Havia um mosto No final Do barril Certo Portanto Se você Coloca água Aquilo se mistura E sai Um vinho Suave Outra resposta As pessoas Já estavam Embriagadas E quando tomaram Aquilo Era tido Como de boa Qualidade Pois o embriagado Não diferencia O bom Do mal E o terceiro É justamente A convicção Que ele passava As pessoas A certeza A certeza No que ele passava Ele consegue Fazer com que você Beba água E você sentir O sabor Do néctar Conforme Conforme a sua Predisposição A magia Dele Então Ele pode mudar Não somente O sabor Mas a forma Com que aquilo Chega ao seu corpo Exemplo Exemplo disso É que você Coloca copos De água Em casas De oração E as pessoas Se curam E assim É feito Porque depende Da energia Que é Trabalhada Naquele momento Sim Tudo depende Da sua mente Da sua capacitação Para transformar algo Existem pessoas Que estão desempregadas E assim Continuarão Existem pessoas Que não aceitam Que estão Que podem ficar Desempregadas E assim Todas as vezes Que conseguirem Um emprego Inclusive Outros Surgirão Porque isso Depende Da energia Que é colocada E empregada Na hora De uma manifestação Eu prefiro Que você Porque isso aqui Não é para ser Tratado Entre mentores E sim De uma forma Popular Para que pessoas Possam entender melhor Existem pessoas Ágrafas Que Precisam ouvir Mas entender Eu não quero Falar como Um professor Mas quero Falar a linguagem De quem pode Assimilar Portanto Você pode Dar o seu Exemplo E eu Informalmente Vou fazendo As minhas Intervenções O médium Acima de tudo Deve ser um crente Em tudo Que faz Ele deve Ter a certeza Que ao ceder Aquela vela Vai haver Uma mudança Em determinado Estado Então O mentalismo É necessário Para a realização De tudo Acender uma vela Significa ativar Uma energia Bater um tambor É desativar Ou agitar Outras energias Tudo que é feito Na Umbanda As vibrações Dos tambores Os incensos Queimados A ritualística Em si Tudo Tem um motivo Aquela pessoa Que mistura Ervas Com a finalidade De purificação Está antes De mais nada Trabalhando O mentalismo Ela Precisa Daquela fumaça Para expressar A purificação Mas antes disso Sua mente Já trabalhou E está Simplesmente Ritualizando O que seria Possível Ser feito De forma Quântica Exemplo disso Este instrumento Que o meu aparelho Utiliza E que você vai utilizar E muitos outros Utilizarão Que é a chamada Mesa radiônica Quântica Que é onde Você pode Acender velas Defumar Tamborear Curar Num simples Movimento de pêndulo A mesa radiônica É um computador É o acesso direto A outras consciências Onde você consegue De uma forma Quântica Sem apertar Botões Mas sim Aceitando As conexões Divinas Realizar Tudo O que for Necessário O que for Divino Ocorrerá Ela consegue Desempregnar Energias negativas Existentes Em um ambiente Que esteja Do outro lado Do mundo Depende Da sua Conexão divina E do seu Mentalismo Como operador Essa é a consciência Estar ciente Que existe Uma capacidade Em si mesmo Mas numa divindade Que o apoia E o beneficia Nos momentos Que ele dá Um simples Estalo de Deus Alguns guardiões Adaptam-se A determinadas Ritualísticas E eu posso Dar um exemplo O meu aparelho Trabalha também Com plantas De poder E quando Você inicia Uma nova Caminhada Dentro Digamos Do xamanismo As suas Entidades De esquerda Podem Ou não Continuar Na egrégora Ou qualquer Outra entidade Pode Ou não Continuar Na egrégora Visto que você Está traçando Um caminho Diferente Muitas vezes Você Vai trabalhar Dentro De uma terreira Nova E novos Mensageiros Caboclos Pretos Velhos Poderão Surgir Devido A necessidade Energética Daquela Casa E você Sendo um Médium Está se colocando À disposição Bons São aqueles Médiums Que aumentam Ou diminuem Seu gradiente Conforme A necessidade Divina A forma De espiritualidade Que você Está trabalhando Agora Comigo Através Deste Aparelho É uma Benção E uma Maldição Ela é Uma Benção Enquanto Você Expressa Ao mundo E transmite A verdadeira Intenção Dos trabalhos E das entidades Em sua Pura evolução E ela passa A ser uma Maldição Quando isso Vicia Os Audientes Do outro lado Que estão Pensando Que a Umbanda Vem a ele E tornam-se Umbandistas De computador Nunca vai Às terreiras Tomar a benção Do preto velho Mas estão Aqui no conforto De suas casas Apertando Seus botões E ouvindo As palavras Das entidades Conforme Sua Seu bel prazer Portanto É uma Benção E uma Maldição Eu gostaria Que você Com o seu Conhecimento De tecnologia Neste momento Colocasse Colocasse uma Imagem Do Baphomet Para que as Pessoas Possam Entender Veja bem Uma mão Elevando aos Céus E outra Descendo A terra Esta É a imagem Que diz Como o que está Na terra É como o que está No céu Sim Existem cidades astrais E a função Sua Aqui na terra É ser Expressão Do divino É como se você Fosse uma expressão Também De Deus Aquele que é Criador de todas as Coisas Está lá em cima Ele está aqui embaixo Em você Tudo que acontece Aqui acontece lá Existem cidades astrais Que são projeção Do que existe aqui Mas Também Existem cidades inferiores Neste momento O que seria céu Passa a ser a sua terra E o que seria a sua terra Passa a ser Um mundo inferior Existem três níveis Importantes A ser Abarcados Nessa hora Sim Elas estão Ligadas Uma A outra E feliz É aquele Que consegue Perceber E captar E transformar As energias Entendendo O seu espelho Divino Hum Quando você Entra dentro De Ambiente Onde há necessidade De resgate Suas máscaras Caem Então não adianta Você ser um operador Dessas técnicas Novas Como Existem tantas Espirituais Que fazem resgates Quando você Não é verdadeiro A sua máscara Cai E se você Não é verdadeiro A espiritualidade Inferior Não vai temer Mas vai Utilizar você Como um Meio De obsessão É melhor Que todos Percebam Que é Oventania Entrando lá Pois eu trago A minha Patente Digamos assim E a minha Patente É respeitada E a sua Patente Também pode ser Respeitada Ela é Invisível Porque você Está sendo Invisível Porque está sendo Respeitada Se você Observar Uma célula Você vai Perceber Que existe Um núcleo Que existe Complexos De Golgi Citoplasmas Que existem Tantos Componentes Numa célula Ou Menos do que isso A um átomo E você Enxerga a mesma Coisa que ocorre No universo Que existe um sol Que seria esse núcleo Que seriam Outras esferas Que correspondem Também Ao átomo Assim como A célula Então esse Microcosmo É a expressão De um macrocosmo É um resumo De tudo De uma forma Diminuta Isso também Com o tempo Estará ligado A tecnologia Você percebe Que hoje Vocês utilizam Esse pequeno aparelho Como comunicação Antigamente Esse aparelho Tomava Você pode dizer Mais do que eu Proporções De salas Não é mesmo? E no futuro Essas salas Serão Microscópicas E conterão Toda a tecnologia Necessária Para fazer Grandes coisas Assim como Existem outros Planos de existência Onde A parte Mecânica E robótica Se este é o termo Que você quer que eu use Estão Intimamente ligadas A matéria Como vida Onde a máquina E a vida Fisiológica Compartem O mesmo espaço Portanto O microcosmo É somente Uma expressão E um resumo Do que existe Lá fora Se você quiser Fazer pesquisas A chamada Eubiose Fala muito Sobre esse assunto Chamemos a matéria De massa Tudo que é Composto E físico Pode ser Medido Inclusive Vocês conseguiram Desenvolver Não é necessário Ser Feito De Metal Ou estar Transmitindo Uma energia Elétrica Ou Magnética Para ser Medido E sim Essa massa Pode ser Medida Através De uma Frequência Radiestésica E é isso Que vocês Utilizam Na operação De instrumentos Quânticos Tudo Que existe Pode ser Medido E vou Além disso Tudo que não Existe aos seus Olhos Mas existe aos meus Olhos Pois eu estou Em uma dimensão Distante Pode ser Medido Também Para minha Existência A matéria Ou a massa Pode ser Algo mais Além do que Você pode Sentir Um espírito Possui sua Matéria Sim Mais Sutil Mas existem Limites Que vocês Possuem Que podem ser Medido Ou não Massas Que seus Olhos Conseguem Enxergar E que o seu Tato Consegue sentir Mas existe Massa Muito mais Sutil Em que Seus aparelhos Ainda não Medem Existe um Compartilhamento De energias Você pode Perceber Em criações Como Animais Domésticos Que Ele Convive Tanto Com o ser Humano Que passa A perceber Yashir Como um ser Humano As energias Passam a ser Afins Assim Como são Objetos Ritualísticos Que Passam A compartilhar Uma energia E criar Uma harmonia E O senhor Já viu Alguma vez Uma pessoa Que trabalha Com magias Ritualísticas Mais densas Não quero dizer Nomes Mas que sejam Mais densas Ser próspero Não Em algum momento Aquela energia Mais densa Passa a fazer Parte do operador E ele Passa a puxar Uma energia Negativa Em que Faz com que Deixe de ser Próspero Mas ele Pense Ser próspero Mas ao mesmo tempo Está Levando-se Ao Degrito Sim É o Magista Negativo Pensando Que é Bonzinho E A Quem dita Esta Quem dá o tom Dessa orquestra Na verdade É a magia E ela Volta De uma Forma Não há como Mentir A energia Você pode Mentir O seu Sorriso As suas Atitudes Diante das Pessoas Mas Essa Uma tela Eletrônica Búdica Que você Acredita Existir Deixa De existir Quando Ela gera A sua Energia Por que Você acha Que eu venho Sobre a forma De Exu Para ser Mais próximo E Falar De uma Forma Mais próxima Se eu viesse Como São Dimas Não seria aceito Ou seria Talvez Incensado Se eu viesse Se eu viesse Como o velho Desmias Seria Desacreditado Como Exu Estou Escondido De quem Eu fui Naquela época Retornando De uma questão Política Somente Existe uma teoria De física Que diz Que os opostos Se atraem Já Eu prefiro dizer Que Em energia Emanada Espiritualmente Os afins Se atraem Sim Você já percebeu Que Matérias Como Pulseiras Se rompem Quando Pessoas Muito Negativas Chegam Perto Assim Também Acontece Com os seus Instrumentos Magnéticos Eles podem Quebrar Devido A influências Negativas De outras Pessoas Nesse caso Do corpo Eletrônico Da pessoa Isso É possível Ser blindado Através Da sua Expansão Da sua Alma Eletrônica Pode Curar E cuidar De instrumentos Físicos E também Existem Fórmulas Mágicas Ou até Gráficos Que São Possíveis Sendo colocados No lugar Certo Para neutralizar A negatividade É um Poderoso Grifo Sim As energias De Deus São Represadas Quando Não São Aceitas Mentalmente Pela Pessoa Neste Caso A pessoa Se torna Um Câncer Espiritual E isso Pode se Manifestar Em seu Físico Também Vocês Devem ser Fios Condutores Não Represando Energias O Universo Inesperal Sim Tudo É movimento Léminiscata Sim Sim Léminiscata Sim Tudo Que Contém Pontas Como Quadrados Represam Energias Tudo Que É Circular Expande E Alcança Diferentes Frequências Toda Energia Circular Não Ela Não É Represada A disposição De alguns Templos Represa Muitas Energias E dentro Do corpo Da nave Da igreja Por exemplo Os seus Assentos E pessoas Dispostas De uma Forma Retangular Isso Faz com Que a Energia Não Circule Perfeitamente Um Templo Perfeito Seria Redondo Ou Oval Onde as Pessoas Poderiam Ao mesmo Tempo Comungar Das Energias Que São Invocadas Na Parte Central Os melhores Ritos São Feitos Dentro De Círculos Sim Dependendo Do tipo De Energia Que está Sendo Represada Ela pode Ser Neutralizada Através De Pequenas Fraldas Onde O Elemento Ar Trabalha Para A Expulsão E Cristais Que Fazem Que Ao invés Da Energia Ficar Represada Ela é Rebatida Novamente Para O Ambiente Existem Cristais Específicos E Arredondados Multifacetados Que Jogam Energia Para Ser Circulada Novamente Caso Contrário Aquela Pessoa Que Foi Buscar Uma Cura Saia Mais Doente Que Antes Cristais Multifacetados Redondos E Multifacetados Pode-se Colocar Também Cristais Biterminados E Onde A energia Entra E Sai Na Mesma Frequência Mas Esses Circulares Pequenas Esferas Com Várias Faces São Perfeitos As Esferas São Muito Boas Para Expandir As Energias Represadas Toda Força Deve Fluir E Deve Estar Em Harmonia Em Cores E Formas Geométricas As Vestes A Decoração Do Ambiente A Forma Com Que É Feita A Construção Tudo Isso É Importante Na Hora De Ser Feito Um Templo Mesmo Que Esse Tempo Seja Feito Na Natureza Somente Composto Por Pedras Circulares Todos São Masculino E Feminino Assim Como Deus Criador De Todas As Coisas Também Mas Algumas Alguns Seres Possuem Uma Frequência Maior De Um Determinado Gênero Enquanto Vocês Pensam Que Deus É Um Velho De Barba Saibam Todos Que A Energia De Deus É Feminina Ela É Maternal E Ela Acalenta E Recebe Muito Mais Que Energia De Um Deus Que Pune O O Homem Tem A Tendência A A A A A A A Cara Dele Ele Tem Como Quem Domina Até Um Certo Momento Na História É O Gênero Masculino Ele Insiste Que Deus É Masculino E Não Feminino Como A Mulher Demorou Mais Tempo Para Chegar A Os Poderes Ela Teve Maior Dificuldade De Ser Aceita Mas Deus É Feminino A Energia Irradiadora Nutriz É Uma Energia Feminina E Nisto Eu Vejo Erros Inclusive Dentro Dessas Filosofias De Umbanda Que Dizem Que Oxalá É Pai E Não Oxalá É Mãe O Que Irradia É Mãe E O Que Consome É O Pai Neste Caso Vocês Querem Dizer Que Oxalá É Um Velho E Macho Mas Oxalá Por ser Irradiador De Energia Ele Tem Uma Energia Feminina Irradiadora E Nutriz O Acordo De Luto No Oriente É O Branco E Aqui Vocês Usam O Branco Como Energia De Radiação Existem Certas Questões Ligadas As Cores E Energias Que São Atribuídas Também A Cultura Eu Vou Falar Um Pouco Desta Fraternidade Branca Universal Onde Determinam Aproximadamente Uns 20 Mestres Onde Existem Na Verdade Milhares E Onde Se Você Observar Uma Boa Porcentagem Dos Seres Humanos Que Habitam A Terra São De Pele Escura Portanto Representantes De Suas Raças Seriam Mestres De Pele Escura E O Preconceito Do Ser Humano Faz Pinturas De 90% De Seus Mestres Todos Brancos E Alvos Ninguém Se Preocupa Com A Representação Do Povo Africano A Não Ser Mestre Afra Conhecido Portanto Existe Um Preconceito Nisto Também A Divisão De Cores O Amor Tem Que Ser Rosa O Domínio Tem Que Ser Azul O Verde Tem Que Ser Cura Porque Houve Uma Convenção Que Assim Deve Ser Mas Não Há Necessidade Da Matiz De Cores No Mundo Espiritual Visto Que O Ser Humano É Muito Limitado Na Visão De Cores E Na Espiritualidade A Matiz É Deus Experiências De Quase Morte Experiências Alucinógenas Através De Bebidas Sagradas A Matiz De Cores É Muito Mais Variada Do Que Esta Vã Limitação Que O Ser Humano Impõe Inclusive Em Sua Crença Mas Se 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 Mentalismo Em Sua Montalização Enviar Aquilo Para Uma Pessoa Em Malta Aquela Energia Chega Da Mesma Forma O Que Importa É Sua Operação E Não O Que Realmente É Vibrado Na Espiritualidade Sim É O Seu Comando Que Opera Tudo trabalha de forma harmoniosa, mas você pode sair da sua harmonia fugindo da natureza. Se a sua casa é harmoniosa porque você é harmonioso, se você mudar da água para o vinho, como foi citado no exemplo, a desarmonia ocorre. A mesma coisa, existe uma harmonia que é a lei da existência. Se algo for mudado, aquilo pode causar um câncer energético. Por isso que vocês estão passando por grandes traumas existenciais e o planeta está sofrendo. Enquanto vocês estão aqui, existe uma causa e efeito sim. Esta guerra ocorrendo agora no Oriente Médio, onde crianças estão morrendo, são expressão do desequilíbrio. E aquilo não foi ditado por Deus. Aquilo não foi ditado pelo universo. Aquilo está sendo ditado pela atitude incorreta do ser humano que não está exercendo em sua plenitude aquilo que o Criador proporcionou. Ou seja, vida em abundância. Não, vocês são capazes de interceder também. Positivo e negativamente. Por isso estão aqui. E caso ela não cumpra o contrato anterior, ela é sempre acompanhada pelos mestres do karma, que a fazem retornar e repetir e reavaliar e reconsiderar, cocriando uma nova situação. E dependendo da situação, reencarnará muitas e muitas e muitas vezes. Hitler causou algo e teve a sua compensação, visto que ele foi Davi e depois veio como Hitler. Mas ele foi usado como instrumento somente, porque o karma era coletivo. Ele foi usado como instrumento de limpeza kármica. Cobrador kármico. E poderá ser utilizado quantas vezes necessárias. Está reservado. Umas teorias dizem que está no planeta Plutão, o que não é verdade. Sua memória, seu registro, sua genética espiritual, digamos assim, está em um lugar em Canópolis. Citaram Plutão porque era o mais distante, e creio eu que tenha sido através de um médium conhecido de vocês. O planeta, que seria esse planetário mais distante de vocês, seria Plutão. Mas na verdade está em Canópolis. O planeta, que seria esse planetário mais distante de vocês, seria Plutão ou o que não é verdade. O planeta, que seria esse planetário mais distante de vocês, seria Plutão ou o que não é verdade? Ele será utilizado. Ele será utilizado. isso se mudarem o ponto de vista e a forma com que tratam este planeta não ocorrerá mas se estiver dentro do processo que está ocorrendo agora ele retornará como cobrador cárnico muitos chamarão de o anticristo mas o anticristo desta vez ele é coletivo são vários anticristos vocês tem algumas décadas para reverter o processo eu creio que esta sua palestra foi frutuosa e muito útil para aqueles que desejam aprender sem a dificuldade da expressão do livro de sabedoria que eu sempre indico mas ela deve ser levada em consideração porque está facilitando o entendimento uma vez fizeram um entendimento mais fácil do livro de Urântia você está colaborando para isso use como exemplo para alcançar aqueles que o livro não consegue alcançar seja a boca do livro já que os olhos têm dificuldade de entendimento devido à complexidade da canalização que os médios tiveram na hora da expressão do livro resuma e traduza que essa que essa nossa conversa chegue a cantos onde não se ouviu de consciência e tragamos a consciência àqueles seres sencientes agradeço a oportunidade e chuventania vai embora veilão e bom e mas e e e e e e Legenda Adriana Zanotto